Oi, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou a Lucina Nascimento, oi Rian. Oi, gente. Meus amores, hoje é dia de receita e eu tô aqui pra compartilhar com vocês aí a receita de um pudim, gente, incrível. Um pudim de tapioca que, meus amores, é de lamber os bens. É maravilhoso, super fácil de fazer, não é qualquer pudim. Ele é simplesmente ganhador aí do concurso Ana Maria Braga como o melhor pudim do Brasil. Então, vamos conferir comigo essa maravilha. Então, primeiro passo aqui, a gente vai precisar, gente, olha, de duas xícaras de tapioca granulada. Não é aquela tapioquinha de beijunela, é assim, ó, em flocozinhos, olha. A gente encontra em qualquer supermercado, olha, assim, um quilo, meio quilo, ó, tapioca granulada, viu, pessoal? Então, a gente tem aqui duas xícaras rasas. Então, pra hidratar essa tapioca, a gente vai usar 800ml de leite, que eu vou tá botando pra esquentar, porque a gente vai usar ele fervendo, viu, pessoal? Vamos juntar aqui nesse leite 200ml de leite de coco, tá? Pra já dar uma esquentada juntos. Vou só colocar isso aqui pra ferver um pouquinho e já volto com vocês. Então, ó, meus amores, leite fervendo. Agora a gente volta pra cá. Aqui eu tenho um pacotinho de 100g de coco ralado. A gente vai tá aqui, ó, misturando esse coco aqui na nossa tapioca, tá? E agora vamos jogar esse leite quente aqui, gente. Ó, também tenho aqui uma colher de sopa rasa, pode ser manteiga ou margarina, tá, pessoal? Aqui a gente coloca o leite quente aqui agora e já deixa essa mistura toda aqui hidratando. É quente mesmo, viu, pessoal? Pra que ela, assim, o processo acelere mais um pouco, né? Então, olha, vai ficar assim. Pronto, agora aqui a gente vai mexer bem, tá? E vamos tampar com plástico filme e vamos deixar ela aqui descansando de uma a duas horas, tá? Então, aqui, ó, é isso. Agora a gente vai colocar um plástico filme. Vamos deixar ela aqui hidratando e já já a gente volta no próximo passo da receita. Voltamos pra gente tá fazendo agora a nossa calda, tá? Então, vou usar duas xícaras de açúcar pra fazer o nosso caramelo. Assim, porque a minha forma é grande, tá, pessoal? Se vocês, se vocês quiserem, né, fazer, na verdade, metade da receita, que eu tô fazendo um pudim alto, né, Ri? Então, pra duas xícaras de açúcar, eu vou usar uma de água. Então, minha xícara medida pra tudo foi de 200 ml. Vou deixar tudo na descrição também do vídeo, né, Ri? É. Pra o pessoal não se perder. Então, aqui, agora, a gente vai esperar, né, esse açúcar começar a derreter. Eu não vou mexer agora e já já a gente volta pra mostrar pra vocês o ponto certinho da nossa calda, tá bom? Então, ó, pessoal, eu coloquei aqui o nosso caramelo, ó, começou a derreter, eu apenas dei umas sacudidinhas. Agora sim, eu vou começar a mexer, ó, e aí, até dissolver totalmente, né, esse açúcar aqui. Então, eu já volto só mesmo pra vocês verem o ponto certinho e a cor, tá bom? Então, pessoal, ó, chegamos aqui, né, na cor do nosso caramelo, ó, dissolveu totalmente o açúcar. Agora, a gente vai tá adicionando a água aos poucos, gente. Eu esquentei, né, pra que não crie aquela crosta grossa quando a gente coloca. Então, a gente vai colocando assim aos poucos e vai mexendo, ó, gente, ele não engrossa novamente. Então, eu vou só fazer esse processo todo aqui e aí voltamos já. Então, pessoal, ó, nossa calda está aqui, a gente vai transferir, né, pra forma. Eu tô usando essa, tá, mas você pode usar qualquer forma aí, da sua preferência, né, Ri? E aqui, agora, a gente vai colocar esse caramelo todinho aqui nessa forma, pessoal, e vamos, assim, passar ele, né, toda a lateral da forma. E agora, vamos deixar ele aqui esfriando e agora a gente vai bater o nosso pudim, tá bom? Já volto com vocês pra gente bater o pudim. Então, pessoal, aqui está. Gente, como a gente usou a água, o leite fervendo, uma hora é o suficiente. Então, olha, gente, super hidratado, olha isso, é assim mesmo que fica, viu? Bem durinho, né, Ri? Uhum. Hidratou. Então, quando o leite está bem fervendo, não precisa nem duas horas. Então, tá ótimo aqui. Agora, aqui no liquidificador, a gente vai estar aqui, ó, colocando cinco ovos, tá? Tô colocando cinco porque os ovos eram pequenos, tá? E quando a gente quer um pudim mais altinho, né, Ri? Uhum. Vou colocar aqui também duas caixas de leite condensado. Por que duas caixas? Porque eu não usei açúcar nenhuma. Mas se você quiser usar uma caixa só, ao hidratar aqui, você acrescenta aqui uma xícara de açúcar refinado, tá bom? E use só uma de leite condensado. Como eu não coloquei açúcar lá, né, Ri? Na misturinha, a gente coloca aqui duas caixinhas de leite condensado. Então, eu vou colocar aqui as duas. Vou bater isso aqui só por um minutinho. E aí, a gente já volta. Então, meus amores, eu abati por dois minutinhos. A gente vai estar agora juntando aqui nessa mistura a nossa tapioca, tá bom? Vou colocar ela todinha aqui. E a gente vai bater por mais um minutinho, tá bom? Então, meus amores, olha, super batido aqui o nosso pudim. Gente, se você já achar que vai pesar no liquidificador, como a gente bateu o leite condensado com os ovos, é só misturar na vasilha mesmo, tá bom? Então, eu bati, deu pra bater. Agora, a gente vai colocar aqui na nossa forma, que já está com o nosso caramelo. Olha que maravilha, né, Ri? Isso é maravilhoso, viu, gente? Vocês vão ver aí. É surpreendente o sabor desse pudim mesmo. Então, ó, como eu disse, é um pudim grande, né, Ri? É. Tamanho família mesmo, por isso que eu estou usando essa forma, grande. Mas você pode estar fazendo metadinha da receita, tá bom? Então, é isso mesmo, foi a conta, olha isso. Que maravilha, né? Então, agora a gente vai colocar aqui um plástico, ó, papel alumínio, na verdade. Dá uma sacudidinha assim. Aqui está. Coloca sempre esse lado de onde pra baixo, né? Olha, gente. Enrola totalmente. A gente que assa também sem o papel, tá? O opcional, né? Vai aí de como você é acostumado a fazer. Aqui, uma forma. Você vê a forma ali que cabe o seu pudim. A minha que coube foi essa aqui mesmo. Pode ser de alumínio, pode ser de vidro, tanto faz. Aqui eu já esquentei uns litros, uns dois litros de água pra acelerar o processo, como o gás está caro, né, Ri? Então, eu já acelerei aqui, colocar água já quente, ó, pessoal. E é isso. Banho-maria por uma hora. Então, a gente vai levar isso aqui agora ao forno por uma horinha, tá bom? Então, ó, volto com vocês daqui a pouco, só mesmo pra vocês verem a maravilha e a lindeza desse pudim, tá bom? Começamos, meus amores, com o nosso pudim. Olha, gente, ficou uma hora e dez minutinhos no forno, mas depende muito aí de cada forno, né, Riã? Tá, assim, super friozinho, temperatura ambiente, só não levei à geladeira, porque é melhor a gente desenformar ele assim mesmo, tá? Por conta da calda, né? Senão ela fica muito dura embaixo. Então, tá aqui, agora eu vou desenformar pra vocês verem. Tá bem soltinho dos lados, vocês verifiquem. Ó, pessoal, vocês verem, né? Dá pra ver que tá soltinho, né, Ri? Então, agora a gente vai pegar aqui uma forma, né? Uma forma, não, na verdade, um prato, como vocês verem o que vocês têm que dar. E aqui a gente vai colocar aqui e já vou virar. Então, ó, gente, tá vendo que tá bem soltinho, né? Então, olha, tchan, 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 tchan. Uau, que lindo! Mesmo assim ainda fica um pouquinho grudado. Quando fica assim, a gente leva ali na boquinha do fogo, né, Ri? Que ela solta pra gente jogar. Então, vou fazer isso e vou botar aqui em cima. Olha que lindeza, meus amores. Só vou aquecer aqui um pouquinho e a gente volta. Então, olha, pessoal, olha que lindo que ficou nosso pudim, né? Então, vamos partir, vamos ver a consistência que ficou, né? Essa delícia. Olha, pessoal, ó, super macio. Então, vamos tirar aqui pra ver. Olha, gente, que lindinho, né? Pessoal, deixa eu ajudar aqui com o garfinho. Maravilhoso, né? Agora vamos ver por dentro, né, Ri, assim. A maciez, como fica. Olha, gente, olha isso, desmancha. Nossa. Rian vai querer? Olha isso. Chega, desmancha. Nossa. Olha, gente, mais uma vez pra vocês verem como fica super cremoso, né? Não é massa pesada. Agora, minha vez. Muito bom. Meus amores, lembra muito o pudim de aipim, né, Ri? Uhum. Aquele gostinho, assim, da mandioca. A gente derrete na boca. Top. Não é à toa que é considerado o melhor pudim do Brasil, né, Rian? Uhum. Então, olha, gente. Então, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Vamos compartilhando aí, né, Rian? Pra que mais pessoas conheçam esse pudim maravilhoso. Super fácil de fazer. Sem segredo nenhum, né, Rian? E, como falo, se inscreve no canal também. Tô até gaguejando aqui. Então, meus amores, fica com essa imagem linda. Espero muito que tenham gostado. Maravilhoso, né? Façam aí pra vocês verem. Olha isso, essa caldinha. Então, é isso, né? Fica com essa imagem linda. Beijo, meus amores. Até os próximos vídeos. Fui.